A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a mãozinha, a mãozinha, bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha, vai mexendo gostoso. Que coisa linda! E bota a mão no joelho, deva uma abaixadinha, vai mexendo gostoso. Agora mexe, agora! Agora mexe, vai, mexe, mexe. Agora o quê? Agora mexe, 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 vai. Pro lado, pro lado, vem lá! E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro, vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Todo mundo vai no sapatinho pra relembrar. Vamos lá, senhor! Vai no sapatinho, vai, mexendo gostosinho, vai. E vai no sapatinho, vai, mexendo gostosinho, vai. E te abai, cara! É, Bror Vina! Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho, bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha, vai mexendo gostoso. Balançando a budinha e bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha, vai mexendo malão no joelho, balançando a budinha. Vambora! Vai no sapatinho, vai, mexendo gostosinho, vai. Vai no sapatinho, vai, mexendo gostosinho, vai. Vai no sapatinho, vai. Opa! Vai no sapatinho, vai, mexendo gostosinho, vai. E você, meu cumpadre, o Austin, você vai cá Eu gosto muito Então vamos todos nós na dança da bundinha Valeu! Valeu? Lindo, lindo Sheila Carvalho! Silvara Viranga Renatinho Todo mundo com a gente, hein? Cadê? Cadê, meu coral? Cadê? Luga a mão direita, velho Como o mundo em caixão Remexe e agacha Remexe e agacha Remexe e agacha Remexe e agacha Todo mundo com a gente Todo mundo com a gente Salve, vamos lá Olha a nova brincadeira do Tcham do Brasil Só podia ser em Salvador Ganha pra brincadeira do Tcham do Brasil rumo ou agora Vem room room chromos Ferster Rodrigo Jamie Remexe e agacha Remexe e agacha Vem, 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 vem Remexe e agacha Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Seus braços vão ficar bem manual O seu par também coloca as mãos pro lado Quero ver, quero ver, quero ver Coisa linda Seus braços vão ficar bem manual O seu par também coloca as mãos pro lado Todo mundo preparando plug Plug a mão direita, plug a mão esquerda Deixa a cola de um Vale, vale Remexe e agacha Remexe e agacha Remexe e agacha Rega, remexe e agacha Rega, remexe e agacha Rega, remexe e agacha Todo mundo quebra Regima Tá todo mundo cheio de energia Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Pra brincadeira Vem, mãe Seus braços vão ficar bem manual O seu par também coloca as mãos pro lado Quer ouvir, quer ouvir? Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Pra brincadeira da tomada Assim Seus braços vão ficar bem manual Alô, salvabão Alô, minha Bahia Aqui Plug a mão direita Plug a mão esquerda Deixa a cola de um Vai, vai, vai Me agacha, ói, vai Geronimo Agacha,め, um caffект com o caff канал Me agacha Póra, me agacha, um caff норм Tome em um caffulla Me agacha e agacha Ô, mãe Ô, vem, mãe Bebe, mãe Me agacha e agacha Vamos lá Và, vum va Ô, mãe Me agacha Vai, tal dojo Tá gostoso Todo mundo vai aprender agora Como passa o talquinho do tchan Passando o talquinho Passando o talquinho Assim, ó Menina linda Não te aborreça Se eu não fizer o cafuné E toca pesado Depois te dar Um banho com carinho Te enxugar E te passar o talquinho Menina linda Não te aborreça Ô meu Deus do céu Opa! Depois te dar Um banho com carinho Te enxugar Passa, passa, passa Passa talquinho, Carlinha Passa talquinho, Deba Passa talquinho, Sheila Passa talquinho, passa Silmara Passa talquinho, Jacaré Seu dinário Sim, quando tu eras Pequenininha Tua mãe passava talquinho Nas tuas dobrinhas Agora, menina Como você já cresceu Quem vai passar talquinho Nas tuas dobrinhas Sou eu Passa talquinho, negra Passa talquinho, manha Passa talquinho Passa talquinho no teu corpo cheirozinho Ai, delícia Passa talquinho, manha Passa talquinho Todo mundo passando talquinho Me chicken Passa talquinho, manha Passa talquinho, manha Passa talquinho no teu corpo cheirozinho Confio, mamãe! Eita, sujeira! Menina linda, não te aborreças Se eu não fizer o cafuné em tua cabeça Depois te dar um banho com carinho Te enxugar e te passar toquinho Passa toquinho, mãe Passa toquinho, mãe Passa toquinho no teu corpo e cheirãozinho Passa toquinho no teu corpo e cheirãozinho Coisa linda! Passa toquinho no teu corpo e cheirãozinho Passa toquinho, mãe Passa toquinho no teu corpo e cheirãozinho Bem gostosinho assim, bem maravilhoso Pra você ficar cheirosinha, cheirosíssima É! Tá gostoso! Esse é o talquinho do tio, hein? É! Todo mundo se perfumando Pra ficar cheirãozinho com a gente Simbora, meu povo! Pode falar quem quiser Porque eu sou o tio do Brasil Vou dizer Falar, falar Ou pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Rodeio o samba no pé Pode falar quem quiser Pode falar Fica à vontade! Falar, meu rei O samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Acabar com o comedor Não sinto um maneiro E olhe o bom você Esse é o samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Pode sim! Vou dizer, vou dizer, vou dizer Samba, mexeu, caiu, levantou Samba, mexeu, caiu, levantou Samba, mexeu, levantou Quem foi que disse que homem não quebra? Eu vou mostrar pra você Eu tenho um golejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem disse que homem não quebra? Eu vou mostrar pra você Que tem um golejo no corpo É só pra quem sabe fazer Falar, refalar Pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Eu tenho o samba no pé Pode falar quem quiser Falar, pode falar quem quiser Fica à vontade! Falar, meu rei É pra quem sabe mexer Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Acabar com o comedor Não sinto um maneiro E olhe o bom doido Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Acabar com o comedor Quem foi que disse que homem não quebra? Eu vou mostrar pra você Eu tenho um golejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem disse que homem não quebra? Eu tenho um golejo no corpo É só pra quem sabe fazer Falar, ou fala, ou pode falar quem quiser Falar, ou fala, ou pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Eu tenho o samba no pé E esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Acabar com o comedor Não sinto um maneiro E olhe o bom doido Esse samba que veio de lá Tá pra quem sabe mexer Acabar com o comedor Não sinto um maneiro E olhe o bom doido E foi que disse que homem não quebra? Eu vou mostrar pra você Eu tenho um golejo no corpo É só pra quem sabe fazer E foi que disse que homem não quebra? Eu vou mostrar pra você Porque tem um golejo no corpo É só pra quem sabe fazer E foi que disse que eu... Ah! Olha que é a prateira do negão! Cheguei! Cheguei aqui no chão Modifiquei com meu balanço invocado Assim, assim, rá! Mirei na direção Que coisa louca Encontrei o meu amor Vou mandar um beijinho pra você, mamãe! Eu faço tudo por você Só pra chamar sua atenção Jogo um beijo com o amor Então vambora, bora! Eu jogo e só jogo A minha dança E vi no chão E vem agora Quem aprendeu dança Vambora agora aqui, ó! Cabelo, cabelo, joelho, joelho Especa, especa Joga lá em cima Bateu Coisa linda, Salvador! Cabelo, cabelo, joelho, joelho Olha, Carlinha! Marcando, marcando! Cabelo, joelho Estela Carvalho Mandando bem Vamos lá, Silvana! Cabelo, cabelo Bradinha, vamos lá, Brasil, negona! E aí, Jack Coisa linda! Dance, pula, grita e faça o que quiser Chame a atenção Assine para mim Deus abençoe no corpo de uma mulher Deslute essa libido E venha nessa dança Vai, 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 vai! Queijo! Cabelo, cabelo, joelho Especa, especa Joga lá em cima Pegou A galera já pegou, hein? Cabelo, cabelo, joelho Especa, especa Joga lá no cima Marcando, marcando, marcando! Assim, assim, ó! Cabelo, joelho Especa! Joga lá em cima! Cabelo, sucesso! Especa! Olha a suingueira, suingueira, suingueira! Ó! Eu só quero Eu só quique Quique, quique, quique Quique, quique, quique Quique, quique Quique, quique, quique Quique, quique, quique Quique, quique, quique Suingueira gostosa do chão, hein? Eu faço Tudo por você Só pra chamar sua atenção Joco um beijo com a mão Então vambora, bora! Eu choco, choco A minha dança E no chão E vem a mão Cabelo, cabelo, meu povo! Cabelo, cabelo Joelho, joelho Especa, especa Joga lá em cima Pegou Olha a bicheira Coisa linda! Cabelo, cabelo Joelho, joelho Especa, especa Joga lá em cima Primeiro do cabelo Primeiro cabelo, né? Cabelo, joelho Especa, coisa linda Joga lá em cima Cabelo, joelho A galera toca o clima Dança, fule, disse Faça o que quiser Chame a atenção Assine para mim Deus apressa Do corpo de uma mulher Perduze essa lípida E venha nessa dança Quebra, quique, quique Suingueira, cabelo Joelho, joelho Especa, especa Joga lá em cima Pegou Olha a bicheira Samba Cabelo, cabelo Especa, especa Joga lá em cima Pegou Cabelo, cabelo Negó Cabelo Joelho Especa Olha o exeja Simbora Peça Peça linda Eu vou andando Todo alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa Desaforo de ninguém Eu vou andando Todo alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa Desaforo Tá com raiva Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu não ouvi Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu só dormindo você vem 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 Tira essa mão boba daí Tira essa mão boba daí Essa mão é muito abusada Ordinária, tá danada Querendo se divertir Como é que é? Tira essa mão boba daí Eu não ouvi Tira essa mão boba daí Isso aí Essa mão é muito abusada Ordinária, tá danada Querendo se divertir Não pode ver perna bonita Quer pegar Bochecha gostosa, fofinha Quer apertar Se ter uma bunda mexendo Quer passar Eita mãozinha Açanhadinha Isso aí querendo te agarrar Olhe pro lado Olhe cuidado Que ela pode te pegar Aquele que não tem o boba Levanta aqui Eu quero ver Aquele que não tem o boba Levanta aqui Eu quero ver E botar na palma da mão É o tchan É o tchan Que chego pra você Botar na palma da mão É o tchan É o tchan Que chego pra você O tchan do Brasil é boca O chão do Brasil é boca E na festa do passe a mão O chão do Brasil é boca O chão do Brasil é boca E na festa do passe a mão E na festa do passe a mão Fala mais ou pega Passe a mão e o que escorrega Passe a mão e o que escorrega Escorrega é gostosa! Valeu moçada! Obrigado, hein! Alô, Reinaldo! Fala! Chega aí, seu baixinho! Boa noite! Chega aí, seu baixinho! As meninas vão ficar pra dançar comigo aqui? Lógico, lógico! Então, maravilha! É, tô bem acompanhado! Vamos embora, então? Ei! É! Bora, Xenia! Menina linda, não vai embora, já chegou a hora que você vai ter que pegar Não pegou no cabelinho? É, tá? Você para aí, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Já peguei Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vê se dá a sua vez Como é que é? E pega, pega, pega Pegando-se embora comigo, bonita E pega, pega, pega Eu quero ver Salvador agora comigo aí Já pegou no cabelinho Já pegou no narizinho Já pegou na orelhinha Já pegou na barriguinha Alô Salvador Agora pare Pegue no bumbum Bonito Agora desce É o chão do Brasil Agora pare Pegue no bumbum Em ordem na área Agora desce E pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Se o verão chegou, é só alegria Estou no pega-pega, amor No compasso da Bahia Se o verão chegou, em ordinar Tá bonito, lourinho Estou no pega-pega, amor No compasso da Bahia Pega, 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 já peguei Pega, 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 pega E vê se pega de uma vez qualquer, ó E pega, 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 já peguei Pega, pega, pega Agora eu quero ver Salvador comigo aí Já pegou no cabelinho Já pegou no narizinho Já pegou na barriguinha Eu quero ver, donada, vocês comigo aqui agora, eu quero ver, vem, tá ali Agora pare Pegue no bumbum, é, vem Agora desce E pegue no compasso Agora pare Tá bonito E pegue no bumbum Agora desce E pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso E pegue no... Dá, olha Pegue no compasso Olha aqui Pegue no bumbum Que hora? Pegue no compasso E pegue no bumbum Pegue no bumbum Pegue no bumbum Pegue no bumbum Valeu Salvador! Obrigado! Obrigado! Tchau! Nequinha! Maravilhosa! Mulher bonita! Mostra esse Egito pra mim! Vá! Daná! Ordiná! Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonita Tem que fechar-me pra dançar bonita Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu tempo demora Que chegou a hora, da dançada vem rumora Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Agora eu quero a minha família mariana cantando Alimavá! Alimavá! Ela vem, ela vem! Tô todo arrepiado! Tô arrepiado! Tô todo! Alimavá! Mas o Calipa tá de olho no pecote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calça Pô todo mundo ralando tchan, hein? Ralando tchan! Vem comigo, vem comigo! Ralá, ralando tchan, aê! Ralá, ralando! Olha o clipe! Ralá, ralando tchan, aê! Ralá, ralando tchan, aê! Ralá, ralando tchan, aê! Simbora! Joga a mão pra cima todo mundo, aê! Dá um gritão aí! Coisa linda, Salvador! Falou! Ralá, ralara lê-lê lê, lã, lalá... Ela fez, ela faz, ela faz! Ela fez a cobra subir... Ela fez a cobra subir... Ela fez o meu abraço vir, meu abraço vir, meu abraço vir Ela fez o meu abraço vir, meu abraço vir, meu abraço vir Bebe de fora vem chegando agora Me mexe a barriguinha, sem vergonha entrando Bala se o cor do meu temão demora Que chegou a hora da dança do Verão Bora Bebe de fora vem chegando agora Me mexe a barriguinha, sem vergonha entrando Mais uma vez, só o pastor vai cantar Só o meu povo, só o meu povo Essa é a minha família baiana que eu amo, que eu gosto, que eu adoro Essa coisa boa Mas se o Califó tá de olho no becote dela Tá de olho no biquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho Olha o Alibabando, olha o Alibabando aí, ó Alibabá, babalibá, bostina Alibabá Mas se o Califó tá de olho no becote dela Tá de olho no biquinho do peitinho Vamos ralar o chão, roubador Vamos ralar o chão Todo mundo ralando, hein? Ralando, ralando, ralando Rala, ralando, chão, aê Rala, ralando, chão Rabib Simbora Rala, ralando, chão, aê Rala, ralando, chão Olha o Kim Rala, ralando, chão, aê Rala, ralando, ralando, chão Obrigado, gente Esse é o Alodum do Brasil, hein? É o Alodum da Bahia, hein? É o sucesso internacional, hein? Alodum, Alodum Jacaré gosta muito, né? Gosto muuuito Não perde uma terça-feira lá na bênção Não perdeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos chegar Alô, Cheia Carvalho Alô, Jack Alô, Ritachio da Bahia Simbora Alô, Silbora A loirinha mais gostosa do Brasil Alô, Silbora Reggae no reggae Reggae no reggae Reggae no reggae Deixa pra mim, deixa pra mim Deixa pra mim, assim, ó Esse reggae é pra balançar as tranças dela Pra te lembrar de mala, de time, de clipe ao sol Simbora Yeah Esse reggae vai balançar as tranças dela Pra te lembrar de mala, de time, de clipe ao sol Mãozinho pra cima Chore aqui pra um lado Pro outro Pro outro Pro lado Drrrrom Drrrrom Simbora Canta aí Aiô, aiô Aiô, aiô Aiô, aiô, aiô Aiô, aiô, aiô Quero ver能vin Aiô, ô, aiô, ô Aiô, 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 oh Hoje a Palace Rock, Santa, Mejo, Remelexo, Venha, Venha, no Swing é guiar Bota o louco na cabeça, no coração Liberdade pra dançar Bata na mão, regue na cabeça Balança as bênçãos na bênçãos Bata na mão, regue na cabeça Balança as bênçãos na bênçãos Jogue pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado e pro outro Jogue pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado e pro outro Segura, regue na cabeça da galera Segura aqui, segura ali, segura o regue do tchan Segura aqui, segura ali, segura o regue do tchan Regue no regue, regue no regue, regue no regue, regue no regue do tchan Reggae, 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 esse reggae vai balançar as tranças dela, sim, esse reggae é pra balançar as tranças dela, pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de Vitor, eu sou da galera, sim, esse reggae vai balançar as tranças dela, pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de Clif, eu sou da galera, mãozinha pra cima meu povo, a voz do povo e a voz de Deus. Simão! Jogue pro lado pro outro, pro lado pro outro, pro outro, pro outro. Jogue, 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 joga, joga! Bro, tchau, tchau Rá Rasta Farai Reggae Music Dragamof Viriba nele, papa Esse é o Olo Nuba, Bahia Marmão E aí, minha banda, Samba, Carla Pérez, Silvara, Xera Carvalho e Débora Bracinho. Olha o Samba, Bruno, nós não é, ó, Débora de Nareta. Que, 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 que. Alô, gente, alô, companheiros. É lá por baixo, negão, ele por cima, essa dança faz menino, essa dança faz menina. Ele por baixo, negão, é lá por cima, essa dança faz menina. Todo mundo pegando, hein? Todo mundo pegando, assim, 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 assim. Pega no pensar, pega no pensar, pega no pensar, vai no pescocinho, pega no piquinho, vai no joelhinho, pega! Pega no pensar, pega no pensar, pega no pensar, vai no pescocinho, sucesso na Bahia! Pega! Se ele é ouro, ela é tesouro, se ele arde, ela é pimenta, Se ele é pedra, ela é noventa Ela por baixo, vem com ele por cima Essa dança faz menino, essa dança faz menina Ela por baixo, vem com ele por cima Essa dança faz menina, essa dança faz menina Sucesso é esse, hein? Todo mundo pegando, 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 vamos! Pega no cansar, pega no pensar, pega no cansar Vai no meu chocinho, pega no biquinho, vai no joelhinho, pega! Pega no cansar, pega no pensar, pega no pensar Esse é o dia do Brasil, hein? Olha a quebradeira! Quebra a cheira, quebra a carninha, quebra a beira, Brasil! Quebra aí, Silmara! Essa é a joeira! É santo amado da purificação, Brasil! Se ele é ouro, ele é tesouro Se ela arde, ele é pimenta Se ele canta, ela faz coro Se ele é pedra, ela é noventa Ela por baixo, vem com ele por cima Essa dança faz menina Gostosa, ordinária, deliciosa Tchau, tchau, tchau! Todo mundo pegando aqui, pegando aqui, ó! Pega no cansar, pega! Oh, meu Deus do céu, que coisa! Pega no pescocinho, pega no peguinho, pega no peguinho, pega! Pega no cansar, pega no pensar, pega no pensar Vai no pescocinho, pega no peguinho, mais uma vez! Mais uma vez, vai, vai Pega no dançar, pega no pensar Pega no dançar, vai no pescocinho Pega no umbiguinho, vai no joelhinho Pega, meu irmão Pega no dançar, pega no pensar Eita, coisa boa E cima Pega Quem gostou dá um gritão Pega, cutuca Samba E olha o Chucky já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Requebrando o que é legal Olha o Chucky já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera E a vida legal Alô, loirinha, loirinha Você sabe vencer Moreninha, moreninha Você sabe vencer Olhando um põe, põe, põe Me fazer enlouquecer Olhando um põe, põe, põe Me fazer enlouquecer Põe, põe, põe Que tá vindo, põe Corpinho para frente Põe, põe, põe E a galera tá demais Corpinho para frente Põe, põe, põe E a galera tá demais Alô, loirinha, alô, loirinha Você sabe vencer Moreninha, moreninha Você sabe vencer Olhando um põe, põe, põe Me fazer enlouquecer Põe, põe, põe Me fazer enlouquecer Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha, mãozinha Pega no compasso Não passou dessa menina Eu sei que é seu dom Sei que é sua sina Cheguei lá na Bahia Vi seu corpo quebrar Mas que bom, bom, bom Sou sempre bom ligar Ei, alô, alô, alô A voz do povo é a voz de Deus, hein Ei, eita, como a galera canta Que coisa linda Em cima Ei, tchan, alô, tchan Onde sim, ei Alô, tchan Alô, tchan Alô, tchan Vem, compadre, vem, vem Tô aqui, tô aqui Desquebra a turma do vício Da cara preta pra poder me ajudar Pra poder me ajudar Ei, o concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha que subir Onde eu tinha que julgar Se é baiana, americana, italiana Gente de todo lugar Gente de todo lugar Mas a gatinha escolhida Era tchaca, tô só peca pra samba Olá, olá Vou pegar tchaca, leva tchaca Bota tchaca, boinha tchaca pra samba Que tchaca linda Era tchaca, solta tchaca Leva tchaca, boinha tchaca pra samba Alô, tchan Alô, é do tchan É do tchan do Brasil É do tchan Três, quatro, um, quatro mil Sim Olha o bambolê Todo mundo bambolê Olha o bambolê É samba no pé Ai, que gostosura Menina, que quebra É beleza pura Olha o dedinho Olha o dedinho Olha o dedinho Olha o dedinho Roda no dedinho Vai no pescocinho Passa no obrinho Olha a rodadinha Olha a rodadinha Vambolê Dá uma rodadinha Uma quebradinha Deixa a traseirinha Minha pitulinha Minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Que energia, que energia, que energia boa Para, roda, 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 roda e avisa Que energia, que energia, que energia boa Tuba, roda, 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 roda Roda, 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 roda Alô, minha Bahia Vou chamar, hein Entra a minha vida Carla Pérez Uh Se você mexe comigo Quando eu começo a mexer E mexe, mexe, manhã Quero quebrar você Uh Roda, roda, manhã Quero quebrar com você Você requebra bonito Eu nunca vi coisa igual E vai descendo manhã Desce, desce manhã E aí Nesse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Sei que a galera quer saber Sei que a galera quer saber onde tu moras Nesse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo gostoso E é que eu me acabo ainda Nesse corpo dengosto Eu vejo só o prazer E essa galera Alô, Bahia! Tô! O Elja Virou em você! Joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Diz que é samba de rock Na torcida do meu time Eu vou samba com a minha garra Joga ela pra cima Bate ela no peito Bota no joelho E peça um gol de placa Na torcida do meu time Eu vou samba com a minha garra Joga ela pra cima Bate ela no peito Bota no joelho Simbora! Quer, 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 quer Pra vida ser gostosa Tem que ser assim É na base do amor No pirão de aipi É no grito de É ter você pra mim No sabão do El Tchan No prazer sem fim Coisa linda Pra vida ser gostosa Tem que ser assim Tem que ter jogo de cintura Pra não se ferir É na base do tempo Que eu chego Eu chego assim Pra ver Ô, Gine! Na torcida do meu time Eu vou samba com a minha garra Joga ela pra cima Bate ela no peito Bota no joelho E peça um gol de placa Simbora! Do meu time Eu vou samba com a minha garra Joga ela pra cima Bate ela no peito Bota no joelho Quebra! Quer, 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 quer Quebra Pra vida ser gostosa Tem que ser assim É na base do amor No pirão de aipi É no grito de É ter você pra mim No sabão do El Tchan No prazer sem fim Oh, pra vida ser gostosa Tem que ser assim Tem que ter jogo de cintura Pra não se ferir É na base do nego Eu chego Eu chego Pra ver você sambar Na torcida do meu time Vou sambar com a minha gata Joga lá pra cima, bota ela no peito Bota no joelho e faz um gol de placa Na torcida do meu time Vou sambar com a minha gata Joga lá pra cima, bota ela no peito Bota no joelho e grita gol! Gol! E faz um gol de placa! Quem gostou dá um grito Meu irmão, negão Jamaica! E aí moleque, tudo certinho? Tudo certinho? Boa noite gente! Boa noite gente! Simbora tia! Vamos dançar, vamos dançar! Simbora! Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Eu conheci uma bela garota Que não sabia que sabia sambar Igual! Olha o pezinho, todo mundo dançando! Vamos lá, negão, vamos lá! Olha o pezinho, hein! Primeiro ela mexeu o pezinho Direito! Depois deixa eu ver a coisa linda Primeiro ela mexeu o pezinho direito Todo mundo simbolido, hein! E foi bolido, foi toda simbolido Foi toda simbolido, foi toda simbolido E foi bolido, foi toda simbolido Foi toda simbolido, foi toda simbolido Olha o pezinho, o pezinho! Primeiro ela mexeu o pezinho direito Depois deixa eu ver a coisa linda, moça! Primeiro ela mexeu o pezinho direito E foi bolido, foi toda simbolido Foi toda simbolido, foi toda simbolido Vamos sambar bonito, vamos sambar bonito Tá direito, tá demais! Vamos sambar bonito, vamos sambar bonito Vamos sambar bonito, tá direito, tá demais! Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Que, 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 que Simbora, simbora! Você lá vai, meu pai! Essa aqui todo mundo conhece Quem sabe, canta aí, vai! Vamos! Sara já vem, tá pra chegar Sambar Quando ela chega, dá um show Mão na cabeça Bote, bote, amor Mão na cintura Joga a mãozinha Joga a mãozinha, joga a mãozinha Sarabó, sarabó Sarabó, sarabó Sarabó, sarabó Eita, sua Sara não para Sarabó, sarabó Sarabó, sarabó Linda, linda Essa é pra você, é pra você! Linda, vaidosa, sorridente A sempre de bem com a vida Me chama Vou pra quebrar Eu vou com todo o gás Vou sim O El Tcham me atrai, meu povo Vou sim Eu vou com todo o gás Olha a guitarra, olha a guitarra, olha a guitarra, guitarra Joga a guitarra, joga a guitarra Guitarra comendo o senso Sarabó, sarabó Olha o contrabaixo Olha o contrabaixo 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 Comendo o senso O bem pra ver Contrabaixo Joga a mãozinha Ô Sarabó Vai, vai, vai Ô Sarabó Sarabó Ô Sarabó, sarabó Ô Sarabó Ô Sarabó Sarabó Sara não para de quebrar Ô Sarabó, sarabó Meu filhado Cavaquinho Cavaquinho Comendo o senso O bem pra ver Sara quebrar Joga a braçinha Vai, vai, vai Ô Sarabó Ô Sarabó Ei Sarabó Sara não para de quebrar Sarabó 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 Vai, Sara não para Ô Sarabó Ô Sarabó Ô Sarabó Ô Sarabó Sara não para de quebrar Sarabó 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 Aqui, aqui, aqui Joga Mozinha aqui Vem, 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 vem Geral, 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 geral Che 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 Obrigado Valeu, tchau Tchau, moça Eu quero ver a Índia mexer Eu quero ver a Índia mexer A Índia Fá, Índiazinha Fá, fá, fá O Tcham vem contar O que a história não contou Que por uma Índia baiana Cabral se apaixonou Que por uma Índia baiana Coisa linda Fá, fá, fá Tcham, fá O que a história não contou Que por uma Índia baiana Cabral se apaixonou Com toda razão, meu irmão Fá, 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 fá Fá, fá, fá Pelo girado requebrado Que ela dança Pelo seu corpo bronzeado Que balança Fantasiado português Se deu no samba E aí Gabatel Chocerosi Tchancurum Cachamba Paquetecham Tchansamba Contraluzir, contraluzir Contraluzir Sim Na cabeça No joelho No obril No bom bom Barriguinha Cinturinha Essa Índia ainda mata um Cacique quer ver O bom mexer Sim Pajé Deu, 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 deu Desce lá no pé O curandeiro Tá de olho no pandeiro De Brasil a Portugal Sembrando foi Cabral Pajé Pajé Sembrando foi Cabral Enquanto o Cabral Samba, peró, vai escaminhar Pegando no compasso Desça a índiazinha Enquanto o Cabral Samba, peró, vai escaminhar Pegando no compasso Desça a índiazinha Deixa pra mim Sim Venha, venha, venha Pelo chicado Que é quebrado Que ela dança Pelo seu corpo bronzeado Que balança Fantasiado Português Entrou no Samba Todo mundo Jusce Chancuru 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 Kachamba Chancubombo Paquete Chancambra Chancamba Vou traduzir Vou traduzir Vou traduzir Na cabeça No joelho No obril No bobo Barriguinha Essa índia da Mataú Cacique Eu quero ver A índia mexer Pajá Eu quero ver A índia mexer A índia mexer Todo mundo Chamando Na coquinha Da garrafa No Samba No Samba Ela me disse Que ia lá No Samba Ela me disse Que ia lá No Samba É o Samba Que ia lá No Samba Basta Pula Ela me Contou Ela me Contou Para de Ralar Só desce Com a boquinha Da garrafa Vai quebrando Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Desce mais Desce mais Um pouquinho Desce mais Desce devagarinho Desce mais Desce mais Um pouquinho Desce mais Desce devagarinho Ela gosta Do rala Rala Me troco Pela garrafa E não para De ralar Ela gosta Do rala Rala De uma boca Da garrafa Não tem coisa Do ralar E vai descendo Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Quebra tudo Na boquinha Da... Oh meu Deus É na boca Da garrafa Desce mais Desce mais Um pouquinho Desce mais Desce com Renatinho Desce mais Desce mais Um pouquinho Desce mais Desce devagarinho Uou! É na boca Da garrafa E não para De quebrar Ela gosta Do rala Ela me troco Pela garrafa Pela depois Vou ralar Tchê tchê Vai jacaré É na boca Da garrafa Vá descendo Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Quebra tudo Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Desce É que desce 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 No samba Ela me diz que rala O samba Eu já vi ela quebrar Ela gosta do rala Ela me troca Pela garrafa E não para De quebrar O samba Ela gosta do rala Rala Me troca pela garrafa Não tentou E foi ralado O samba Ela gosta do rala Rala Me troca pela garrafa Não tentou Vá descendo Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Quebra tudo Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Desce mais Desce mais Um pouquinho Desce mais Desce com um rimatinho Desce mais Desce mais Um pouquinho Desce Desce Vai quebrando Na boquinha Da garrafa Mãe Da garrafa Na boquinha Da garrafa É na boca Da garrafa Essa dança Pra que tenha Suga Me molinha Com certeza Meu cumpadi Vai Tchau Tchau Passa Negão Durão Passa Negão Passa Super Ancho Dirão Devam A garrafa Dosta Eles Quero ver você passar por debaixo da cordinha E passa negão, passa neguinha Quero ver você passar por debaixo Sim, passa negão Todo mundo baixando, todo mundo baixando Baixando, baixando, assim, assim Vai, vai, vai baixando Vai, vai, vai passando Passa essa cara, passa essa cara Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou, bonitinho Vai, 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 vai E bonitinho, gostosinho, vai Vai, vai, vai Passa com o padre, passa com o padre Vai, 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 vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou Esse aí é meu cumpário ótico Que vai arrebentar com vocês agora Então segura aí Bá, 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 bá E agora o Brasil, quente Tudo começou assim, ó Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remessando o som do A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa gordão Passa gordinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa gordão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha E vai, 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 passando Passou de nada, passou de nada E vai, 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 passando E vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí Essa aí Coisa linda E vai, 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 passando Bonitinho, vai, 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 passando Bonitinho, vou sozinho, vai Vai, 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 vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Todo mundo passa Palmas pra Débora Brasil Palmas pra Cumpade Washington Palmas pra Carla Pérez Palmas pra Jacaré Palmas pra Renatinho da Bahia Palmas pra Sheila Carvalho Palmas pra Silmara Palmas pra meu compadre Túnez Salles Agora eu quero as minhas palmas Palmas pra Beto Jamai Beto Jamai Obrigado, gente Tira o pé do chão Manda aí, Betoja Manda aí, Manda aí, Manda aí Obrigado a todos que vieram Essa é pra Martinha Tira o pé do chão Valeu! Sabote! Sabote! Sai! Sai do chão! Bora, 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 bora Tira o chão Obrigado, gente! Uma coca pra dores Foi lindo, foi lindo, foi lindo É folia, 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 folia E a folia do mar É uma receita É o dia na avenida Incendeia E a lua Clareia, clareia, clareia A alegria no mar É uma receita É o dia da cuxa, cuxa e cala Sai do chão Sim Obrigado, gente, obrigado, meu povo É carnaval na Bahia Simbora, neném Um tiquinho de vinte Uma vida na outra Mais uma coca pra dois Um cochilo depois E o perfume na roupa E a folia do mar É uma receita É o dia na avenida, meu irmão Eu não sou carinha E a lua Eu tô no carrinho E a... Alô, rapaziada, como é que é? Ela mexe É o dia na avenida Que ela é a avenida Que semeia E a lua Carinha, carinha, carinha Olha a lua 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 É sucesso, é sucesso Se for rolar Olha a lua 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 Se for rolar Vai Leva o carro, motor, leva o carro Leva o carro Vai Mas a folia do mar É maria cheia É o dia na avenida E a lua E a lua A folia do mar É maria cheia É o dia, é o dia, é o dia, o Brasil É o dia do salvador É o dia da avenida Pra cima, pra cima, pra cima É o dia do chão Olha a lua 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 Foi sua vida Vai Olha a lua Olha a lua Olha a lua Obrigado, Gigi Que Deus abençoe Um beijo no coração Valeu Obrigado Valeu, Gigi Valeu Valeu Obrigado Obrigado Obrigado